E ouvir significa verdadeiramente estar atento, conectado. Não é conectado no celular, é conectado ouvir a pessoa. Ok? Por quê? Porque é isso que acontece, ó. Eu digo, você escuta. Você não escuta o que eu digo, você escuta a interpretação que você dá do que eu digo. Portanto, você escuta você. Parece confuso, mas não é. Eu não escuto o que você está dizendo. Eu escuto a interpretação que eu tenho do que você está dizendo. Então, eu estou me escutando, não você. Todo mundo faz isso. Segunda necessidade de base do ser humano. Ser notado, reconhecido e amado. O reconhecimento faz parte. E não é só o reconhecimento de palmas, é o reconhecimento financeiro. O reconhecimento é, eu reconheço que você faz parte desse negócio. E quando a gente fala de equipe, a gente cria normalmente uma identidade para ela. E essa identidade pode ser um uniforme, um padrão. Pode ser uma camisa, pode ser uma polo, pode ser umas cores. Não sei o que vocês vão usar. Pode ser o pin. Mas é uma forma de identificação, de ser reconhecido e ser notado. Isso aqui, esse amado aqui, é o amado no sentido do verbo. É o amado no sentido de respeito. As pessoas precisam ser respeitadas. Todos nós precisamos ser notados. E já que eu preciso ser notado, e já que eu sei como o cérebro funciona, eu preciso usar a palavra. Eu reconheço. Eu noto. Eu reconheço que a sua participação é importante. Por isso que eu estou te convidando. Se eu atendo a necessidade da pessoa, e deixo claro que eu estou fazendo isso, potencializa. Certo? Terceira necessidade, ter o direito de errar. O direito de errar está relacionado com perfeição. As pessoas que buscam a perfeição, elas são frustradas, porque perfeição não existe. E do mesmo jeito que eu tenho o direito de errar, o outro também tem o direito de errar. Por quê? Porque por trás do comportamento do ser humano, existe uma intenção positiva. Ninguém faz nada com a intenção de fazer errado. as pessoas fazem com a intenção de fazer certo. só que às vezes dá errado. E aí eu posso tomar uma decisão. Eu vou lá, massacro e chuto um cachorro morto, ou eu aumento a percepção dela e falo, você percebeu que fez errado? Você percebeu o impacto que deu? Percebi. E o que você vai fazer a partir de agora para nunca mais isso acontecer? É diferente. Porque as pessoas têm o direito de errar. Você também. Por trás do comportamento do ser humano, existe uma intenção positiva. e nessa hora que eu entendo a intenção positiva, eu suspendo o julgamento. Eu suspendo o julgamento, eu paro de julgar. Se eu paro de julgar, eu sou capaz de entender. Nós temos dois únicos estados internos. O estado interno de graça e o estado interno de sofrimento. O estado interno de sofrimento, ele existe quando eu estou comparando. Quando eu estou julgando. Se eu estou comparando, eu já estou sofrendo. E o estado interno de graça é o estado interno de não julgar. É nosso papel julgar? Mas eu consigo não julgar? Olha só que interessante agora. Eu consigo não julgar? Claro que não. Porque se o meu reptiliano é o medo, ele é o primeiro julgador. Porque ele tem que julgar se a situação é perigosa ou não. Então eu não consigo, é neurofisiologicamente impossível não julgar. Mas eu consigo tomar a decisão de não continuar julgando. E a quarta necessidade de bairro ser humano é o teu direito de pertencer. As pessoas querem pertencer. E quando eu falei da estratégia da camiseta, do PIN, de alguma identificação, é justamente isso. Imagina você fazendo uma reunião de negócios, vem todo mundo uniformizado, que não precisa ser nada absurdo, mas todo mundo uniformizado, pessoas dando depoimentos do sucesso que elas têm tido com a utilização do produto e o negócio que ela vem fazendo. É um ambiente extremamente agradável que as pessoas que chegam lá como convidado falam, pô, que legal, olha quanta gente fazendo esse negócio, parece que é bom. Olha que ambiente legal, poxa, eu quero pertencer também, quando é que eu vou ter minha camiseta? Percebeu? Direito de pertencer. As pessoas querem pertencer. Eu tenho que criar o quê? Um ambiente que gere essa sensação. Não é isso? O quanto você está dedicando a sua habilidade, o seu tempo e o seu amor para poder desenvolver, reconhecer e ensinar o potencial do seu liderado? Não confunda. Liderar é um ato de amor. Ponto. O quanto disso vocês têm? Tá. Liderança é a habilidade de influenciar as pessoas para que possam fazer aquilo que precisam ser feitos de bom grado. Se é uma habilidade, pode ser desenvolvida. Por quê? Ou por qual motivo eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Por que você faz o que você faz? Qual é o seu motivo? Então vamos fazer o seguinte, faz de conta que isso aqui, são meus neurônios. São meus neurônios. Nós temos trilhas neurais, certo? já pré-estabelecidas. São aquelas que eu não preciso demorar muito para poder fazer uma resposta, como por exemplo, seu nome completo. Você precisou pensar? Não. Mas quando a gente faz uma pergunta, como essa por exemplo, mas o que que te move? O que que acaba acontecendo quando eu não tenho essa trilha neural? O cérebro faz assim ó, ah, aqui está a resposta, não, não, não é aqui, não, é aqui, não, também não é aqui, é aqui, não, também não é aqui. Aí o que que ele faz? Ele vai criar uma nova trilha neural para poder encontrar essa resposta. Então às vezes ele vai lá no subconsciente buscar as razões e cria uma nova trilha neural. Essa nova trilha neural consome 85% da energia do seu corpo. sobra só 15% para todo o resto. Mas toda vez que ele faz isso, dá uma expansão, que é chamado de neuroplasticidade do cérebro. Então todas as vezes que você é deparado com uma pergunta que você não tem a resposta, legal? São as perguntas poderosas, são as perguntas que estão trazendo para você uma nova trilha neural. estão dando uma expansão cerebral. O que que te move? O que que te motiva? O que que te empodera? Qual é o significado que você dá para família? Qual é o significado que você dá para dinheiro? Qual é o significado que você dá para sucesso? Qual é o significado que você dá para liderança? Qual é o significado que você dá para trabalho? Trabalho vem do tripálion, que é um instrumento de tortura. Certo? Trabalho dá trabalho? Trabalho é para o meu sustento? Trabalho é para ganhar dinheiro? Trabalho é para pagar a conta? Trabalho é cumprir com o propósito? Trabalho é a realização de um sonho? Trabalho é servir? Quando a gente está na base da pirâmide, trabalho, a gente tem uma interpretação muito superficial. A gente tem que estar em uma superficialidade. Trabalho é meu meio de subsistência. É aquele trabalho que quando chega domingo, no filme, na música do Fantástico, o cara fala assim, ferrou, amanhã é segunda. ou quando é segunda, ele fala assim, putz, sexta-feira que não chega. Em algum momento, a gente já esteve nessa situação também. Ou por algum trabalho que a gente estava fazendo, que não era legal, ou porque a gente também estava no início do nosso crescimento. Só que depois, quando a gente começa a encarar o trabalho como algo maior do que isso, a gente começa a encarar o trabalho como um propósito, eu começo a me desenvolver. E eu me desenvolvendo, eu começo a crescer profissionalmente. E trabalho passa a ser minha carreira. Porque eu já tenho algum sucesso. Eu já tenho algum reconhecimento. Mas na minha carreira, eu começo a descobrir o que verdadeiramente eu amo fazer. E o que eu amo verdadeiramente fazer, já não é trabalho nem carreira, é minha missão. Qual que é a sua missão? Escreva. Qual que é a sua missão? Qual é a sua missão de vida? A minha missão é impactar positivamente o maior número de vidas? A minha missão é servir o próximo? A minha missão é criar um exército de líderes? Qual que é a sua missão? Só que a missão, para vocês entenderem, a missão é uma coisa que você ainda consegue controlar. Você ainda pode decidir se você faz ela ou não. Mas a partir do momento que você descobre verdadeiramente para aquilo que você veio fazer aqui na Terra, onde você já não consegue mais desviar, tudo o que você faz é isso, você já não está mais vivendo a sua missão, você está vivendo o seu chamado. E o seu chamado você não controla. Chamado é muito maior do que isso. Chamado está dentro, é o seu propósito. você não consegue desviar. professor. É ou não. É o meu professor. Obrigado.